Música Olá, o Estação Cultura está no ar e no programa de hoje tem música ao vivo com Agatha Borges, que faz show no meme santo de casa. A jornalista Jacqueline Schala comenta a estreia do documentário Orestes e começamos com artes visuais. Em Passo Fundo, a exposição Cassino Maroca, com obras de Ruth Schneider, criou um ambiente temático para receber os visitantes e abrir o museu à noite. Confira na reportagem da UPF TV, emissora da Universidade de Passo Fundo. Com o ambiente diferenciado, repleto de obras que retratam o dia a dia de um cassino, os apreciadores das artes, assim como estudantes, acompanharam a exposição Uma Noite no Museu. Com quadros contextualizados, ambiente temático e muita música, o público aprovou a exposição. Além de arte, teve até demonstração de tango. O que mais me chamou a atenção, na verdade, eu gosto muito do trabalho compositivo dela, gosto muito da ideia dos recortes dela, mas o que eu gosto mesmo é do trabalho de cor dela. Tem um trabalho muito forte, e a temática dela, a forma que ela representa essa temática é de uma forma, vamos dizer assim, alegre, porém é um trabalho muito forte, vamos dizer assim, a expressão dos personagens. Então, na verdade, assim, o trabalho dela, para mim, me chama a atenção como um todo. Essa ideia de misturar a música com as cores, a luz também, com o tango, tudo junto ficou muito interessante. Eu acho que vai chamar mais pessoas para visitar o museu. O que chamou a atenção foi o jeito que fotografaram. A fotografia foi a que mais me marcou, o que eu achei mais interessante. Junto com essas experiências, também foi possível conhecer objetos pessoais de Maroca, dona de um extinto cassino da cidade. Pelas diversas salas do museu, pinturas, quadros e objetos retratam como era o Cassino da Maroca. E como elas falam da obra do Cassino da Maroca, elas são da série do Cassino da Maroca, da artista Ruth Schneider, nós criamos um ambiente de cassino. E para essa leitura, na verdade, de acervo, as pessoas sempre vêm com uma expectativa do novo. E aí a gente trabalhou com outras possibilidades sensoriais. A mostra foi elaborada com as obras que o museu já possuía e pensada para atrair novos visitantes. As pessoas não sabiam que tinha museu em Passo Fundo, as pessoas sabem que é uma história da cidade, é uma artista da cidade. E ao mesmo tempo, as pessoas se apropriaram do espaço, do museu, com as suas histórias. Então essa foi a melhor apropriação, eu acho, que nós poderíamos ter assim. O trabalho fica em exposição até o dia 4 de outubro e pode ser visitado de terça a sexta-feira, das 8h30 da manhã até as 5h30 da tarde. Já nos finais de semana, a visitação acontece no período da tarde. Um seminário que acontece no início de outubro, vai discutir a construção da identidade gaúcha, mas também sua relação com o outro, sobre o evento Nós, os Outros. Eu converso agora com a Sinara Robin, do Departamento de Difusão Cultural da URGS. Olá, Sinara, tudo bem? Olá, tudo bem? Bom, esse evento dá sequência a um evento que já começou há 5 anos, uma série de eventos que começou há 5 meses atrás. Sim, durante esses 5, desde maio, nós temos nos perguntado em torno dessa construção da identidade gaúcha, dos nossos conflitos de base, das nossas relações com o que a gente diz estrangeiro, com as nossas relações com os nossos vizinhos do Pampa também, tentando explorar, digamos assim, através de várias sistematizações de profissionais de campos do conhecimento diferentes, tentando então complexificar e entender um pouco mais, atualizando, digamos assim, uma discussão que volta e meia está sempre... Inesgotável, para dizer de certa forma. Exatamente. E já no próprio título do evento anterior, que foi as 5 edições, nós outros gaúchos, a gente fazia essa relação realmente com todo esse entorno, não só o entorno nacional, mas esse entorno internacional que nós temos também aqui. Com certeza, esse nós outros foi pensado muito nessa linha que tu falasse e também inspirado também na palavra da língua espanhola, enfim, que é nós outros. Esse nós outros, como é que nos relacionamos? Porque nós somos referenciados nesses nossos outros. Eles são fundamentais para que a gente entenda a nós mesmos. E agora chegou o momento dentro desse projeto de pensar nós, a partir dos outros, a esses outros, como os outros nos veem, como esse reflexo acontece. Nesse dia 3, nós teremos uma jornada intensa, que vai ter dois espetáculos musicais e também quatro conferências dos nossos convidados. José Miguel Wisnik, músico e professor na USP. Caterina Coutay, que tem uma larga produção e também uma reflexão sobre o Brasil, sobre as situações várias em que passamos no Brasil. O professor Luiz Augusto Fischer, aqui também da Universidade Federal, que também pensa a nós e na sua produção. E também o professor Gerardo, que é de Montevidéu, também da área da cultura. Então, essas são as conferências. Às 11 da manhã do dia 3, nós vamos ter o Renato Borghetti, o quarteto, com quarteto, e a sua orquestra de gaiteiros. Para esse evento, Domício, o ingresso é por ordem de chegada. Nós esperaremos todo o público já por ordem da sua chegada até a lotação do nosso espaço, que é o Salão de Atos. Mas para a noite, que é a aula espetáculo do Vitor Rabiu com a mediação do professor Flávio Azevedo, nós vamos ter a distribuição de senhas. Essas senhas, a partir de agora, segunda-feira, em que nós vamos, então, distribuir uma senha por pessoa, não é? A partir dessa segunda-feira. Já na segunda-feira começam a ser distribuídas as senhas? Já na segunda-feira, às 9 da manhã, sim. E como funciona uma aula espetáculo, no caso, essa aula espetáculo com o Vitor Rabiu, como ela vai ser? Bom, a aula espetáculo já é uma... Nós já fizemos outras vezes, em outros eventos, e a gente convida, então, uma pessoa, no caso, que faça essa mediação com a produção artística do cantor, do compositor, em relação ao nosso tema, que nós escolhemos, então, de nós nominamos para esse... E o Vitor Rabiu é especial nesse caso, porque ele também, além de pensar e ter muito a estética do frio e pensar essa nossa identidade de regional, ele também construiu isso no estranhamento, ou seja, ele também tem uma universalidade na sua obra. Então, fora convidado e vai ter, então, a partir dessa obra dele, das suas músicas, essas referências, digamos assim, do seu tempo, das questões poéticas, dos climas, dos amores, enfim, que movimentaram as suas composições. Bom, e tem uma obra muito propícia a essa análise, não só musical, como também literária, em que todo um penso, realmente uma estética de como se faz o gaúcho. O gaúcho contemporâneo, no caso. Exato, quer dizer, quais são as nossas referências, digamos assim, contemporâneas, a partir de um espaço urbano, como nos relacionamos com esse passado idílico também do campo, enfim, como ela é reestruturada hoje. Então, esse evento busca isso. Domício, ele busca restaurar parte da nossa história, pensando todo esse percurso cultural, as nossas referências, conflitos, quem somos, como somos e como nos relacionamos. Interessante que dentro do evento como um todo, pensando nas pessoas, nos convidados, a gente tem várias análises, não só a questão social e cultural, mas outros aprofundamentos também. Até é uma análise, tipo, de uma psicologia do SUS, de certa forma também. Com certeza, com certeza. A psicanálise tem uma leitura e uma intervenção, digamos assim, nesses espaços das referências simbólicas, cruzadas, enfim. A antropologia, a literatura, a arte, né? E nesses últimos, nesses cinco encontros que nós fizemos, nós colocamos sempre uma apresentação artística, a arte visual, ele é sempre para deslocar das nossas certezas e também nos recolocar diante de uma estética, de uma referência de códigos musicais e artísticos que também fazem parte desse nosso imaginário. E que está aí no dia a dia, né? Tá. Obrigado, Sinara, pela presença. Muito obrigada pela oportunidade. Certo, lembrando, então, dia 10, às 9, às 17, no Salão de Atos da URGS, também tem o Renato Borghetti, às 11 da manhã, e a aula espetáculo com o Vitor Ramil, às 20 horas. Bom, agora nós vamos falar de memória e imagem. Um convênio entre a TVE e a Uni da Salle tem como objetivo pesquisar o acervo de imagens da Fundação Piratini. Lugar de memória coletiva, social e cultural, o arquivo de imagens da TVE reúne em seu acervo reportagens, entrevistas e programas de televisão que documentam um pouco da história do Rio Grande do Sul e do Brasil. No local estão guardadas fitas de vídeo em diversos formatos com imagens de fatos marcantes das últimas quatro décadas. E todos esses documentos estão sendo mapeados agora através de um termo de cooperação entre a Uni da Salle e a Fundação Piratini. É fazer um diagnóstico dessas fitas, o uso que elas têm para a própria programação, um tipo de diagnóstico de gêneros de programas, mas também um diagnóstico em relação ao conteúdo, que seriam essas imagens riquíssimas que nós temos de 40 anos de TVE, que restou de todas essas programações e as imagens brutas também, que restaram depois de incêndios, etc. e que nós temos aqui preservadas nesse arquivo. Acreditamos que o diferencial seja justamente esse olhar interdisciplinar de várias áreas do conhecimento, ou seja, especificamente comunicação, arquivologia e história sobre esse mesmo objeto, ou seja, o arquivo audiovisual da TVE. O trabalho de pesquisa conta ainda com a colaboração de alunos do curso de graduação em História do Uni La Salle. Também se conhece um pouco, através das fitas, através desse projeto, a história do RS, do Rio Grande do Sul, que é o que o nosso curso faz, conhecer a história do Brasil, principalmente da nossa comunidade, da onde a gente mora, que é o Rio Grande do Sul. A história e a memória da TVE, ela se confunde e se complementa o tempo todo com a história e a memória do Rio Grande do Sul. E agora a gente confere o som da Ágata Borges, que se apresenta sexta-feira no Meme Santo de Casa. Você precisa saber da piscina, da margarina, da carolina, da gasolina. Você precisa saber de mim Baby, baby, eu sei que é assim Você precisa tomar um sorvete Na lanchonete, andar com a gente Em vez de perto Ou ouvir aquela canção do Roberto Baby, baby, há quanto tempo Baby, baby, há quanto tempo Você precisa aprender inglês Precisa saber o que eu sei E o que eu não sei mais E o que eu não sei mais Não sei Comigo vai tudo azul Contigo vai tudo em paz Vivemos na melhor cidade Da América do Sul América do Sul Você precisa Você precisa Não sei Leia na minha camisa Baby, baby I love you, baby I love you, baby Baby, I love you Oh, please, stay by me 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 Certo, e hoje nós recebemos a Agatha Boris acompanhada do violão do Chico Cordeiro Ele se apresenta no show tropical no Meme Santo de Casa Sejam bem-vindos ao Estação Cultura Obrigada Agatha, esse show de estreia no espaço, lá no Meme Santo de Casa E o que você preparou? Esse repertório que você vem escutando que você vai te lançar como intérprete mas o que você escuta e o que você vai colocar no repertório? Bom, é um repertório bem brasileiro porque eu ouço muito Bossa Nova muito MPB então eu me inspiro muito assim, Gal Costa, Chico Buarque eu ouço muito isso então eu montei um repertório pensando bem na brasilidade das músicas mesmo Bom, mas você também tem outras referências eu ouvi algumas coisas no YouTube cantando o M, a Ane House na realidade você é bem jovem então esse universo de possibilidades ele é sempre grande então o que você anda escutando e como é que isso forma você está pensando em construir para que lado você está pensando em ir na sua carreira? Eu gosto de misturar muitas coisas eu não penso muito eu gosto de cantar música boa música que me emociona que me toque então tipo vai ter M, a Ane House também vai ter algumas músicas em inglês mas tudo voltado assim com o mesmo na mesma atmosfera mesmo assim vai ter muito ano 70 e tal então eu gosto muito de ouvir rock eu gosto de Beatles vai rolar Beatles também então tipo eu gosto de M, a Ane House do Jazz também eu tenho ouvido muitas coisas assim muitas coisas na realidade e o show vai ser vocês dois voz e violão então espaço bastante para a tua voz então tipo é uma responsa também bastante grande né sim é verdade bom e tu Chico 16 anos cara também começando junto com ela como é que está essa relação entre vocês dois aí pois é a gente se conheceu ano passado depois de um concurso estudantil de canto que aconteceu o Canto Livre Estudantil aí a gente eu resolvi a gente manteve contato e tal aí eu estava esse ano eu fiz o meu show e tudo mais e estava fazendo divulgação e ela vamos fazer alguma coisa junto aí eu que você está afim de fazer estou afim de fazer um show eu vou montar esse show aí a gente montou o show foi trabalhando no repertório ela estava em Brasília né a gente ficou trabalhando assim meio que a distância ela mandava as músicas eu tirava ensaiava mandava áudio ficou aí a gente se encontrou esse mês só começou a ensaiar e ficou bonito o negócio bom é a oportunidade então das pessoas conferirem então o show tropical que acontece amanhã às oito e meia lá no Meme Santo de casa obrigado a presença de vocês parabéns uma boa estreia para vocês obrigada o Estação Cultura de hoje vai ficando por aqui a gente se encontra na próxima edição mas a gente escuta um pouco mais da Agatha Borges e do Chico por favor o Estação Cultura eu sei que eu vou te amar por toda minha vida eu vou te amar em cada despedida eu vou te amar desesperadamente eu sei que eu vou te amar e em cada verso meu será pra te dizer que eu sei que eu vou te amar por toda minha vida eu sei que eu vou chorar a cada ausência tua eu vou chorar mas cada volta tua de apagar o que essa ausência tua me causou eu sei que eu vou sofrer a eterna desventura de viver a espera de viver ao lado teu por toda minha vida por toda minha vida eu sei que eu vou te amar eu sei que eu vou te amar